Música No começo de novembro, Arnaldo Antunes apresentou uma canção nova, chamada O Real Resiste. A primeira coisa que você precisa saber sobre essa música é que ela dialoga de maneira íntima e severa com o Brasil de 2019. A letra é poderosa e a melodia está subordinada a ela. Em dado momento, Antunes canta. Miliciano não existe. Torturador não existe. Fundamentalista não existe. Terraplanista não existe. O Real Resiste. A segunda coisa que você precisa saber sobre essa música é que ela foi censurada pela TV Brasil. Ela deveria ter sido exibida no dia 23 de novembro, num programa chamado Alto Falante, como sugere a grade de programação que vazou. Mas isso aí não aconteceu. Os funcionários responsáveis pela emissora divulgaram então uma nota que diz... No lugar do Alto Falante, que é uma produção da Rede Minas, a TV Brasil passou o Hiper Show, programa também produzido pela emissora pública mineira e que trata do universo cultural. Este é mais um episódio de censura na TV Brasil. Estão proibidas também menções à vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e temas LGBTQ+. Já a EBC Serviços, que responde pela programação da TV Brasil, divulgou uma outra nota com uma outra versão, completamente diferente. Em virtude da final da Taça Libertadores da América, disputada entre Flamengo e River Plate, alguns programas foram suspensos temporariamente para a realização de programas e coberturas especiais do evento esportivo. Além do Alto Falante, a TV Brasil também não exibiu os programas Impressões, Caminhos da Reportagem, Grandes Musicais, Recordar é TV, Camarote 21. A TV Brasil também não exibiu os programas Impressões, Camarote 21. Não, 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 não Na letra de O Real Resiste, Arnaldo Antunes nos diz que Autoritarismo não existe E ele segue negando muita coisa, muito feia e muito óbvia Até que lá pelas tantas, ele nos informa que Desmatamento não existe Parece improvável, mas a essas alturas, a letra de Antunes começa a ficar muito parecida Com o discurso do governo que o censurou É só voltar no tempo um pouco Quando a Amazônia começou a pegar fogo, a primeira coisa que o governo fez Foi negar o desastre e colocar a culpa no INPE Que é o instituto responsável por monitorar as queimadas O cientista que dirigia o INPE foi acusado de falta de patriotismo Só por divulgar os dados do desmatamento, que segundo o governo, não existia Então quando o INPE lá detecta um dado qualquer Ele tem que subir esses dados, no caso o ministro Marcos Ponte, ciência e tecnologia Antes passando pelo IBAMA, para divulgar Não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados Porque pode haver algum equívoco, pode E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil A questão ambiental, o mundo todo leva em conta E a mesma estratégia de negação vale para todo o resto Quando diz que Esquadrão da Morte não existe, que neonazismo não existe O Arnaldo Antunes faz mais do que apelar para uma ironia dura e direta Que nos faz pensar que sim, essas coisas horríveis estão entre nós O que o Arnaldo Antunes faz aqui é denunciar um dos pilares desse governo Que, segundo ele, é uma... Tirania eleita pela multidão Esse pilar do governo, que é denunciado pelo Arnaldo Antunes Ele também é um dos pilares do fascismo Esse aí é o professor Jason Stanley Ele é autor de um livro chamado Como Funciona o Fascismo A gente já falou desse livro em termos mais gerais Nesse vídeo aqui Você pode ver, mas só se você quiser O que importa agora é que o livro do Stanley Sustenta que fascismo, muito mais que ideologia, é estratégia Estratégia para conseguir e manter o poder Essa estratégia está centrada na lealdade a um líder Um líder autoritário ao qual a multidão entrega tudo o que tem Para chegar nessa lealdade cega, um digamos... mito O fascismo precisa combater a realidade A destruição da realidade é um dos dez pilares do fascismo Identificados por Jason Stanley O objetivo do fascista é, claro Ele confunde o público Ele deixa todos sem qualquer parâmetro do que é real e do que não é Depois disso, ele se apresenta como o único referencial possível de realidade A multidão a essas alturas é obrigada a segui-lo Porque já não tem nenhuma noção da realidade para seguir a sozinha Para decidir sozinha Um instrumento fundamental para que o fascista consiga destruir a realidade É a teoria da conspiração O ataque na verdade A teoria da conspiração É sempre uma marca da política fascista Com a spreada de teoria da conspiração E há uma estrutura comum para as teoria da conspiração Isso é o que você faz Você diz A mídia é governada por essas forças E você pode testar Que a mídia é governada por essas forças Porque a mídia não diz que é governada por essas forças Isso é o protocolo Isso é o que os nazis fizeram para a Lügenpresse Eles disseram que os jesuos governam a mídia E você pode ver Porque a mídia não refusa a reportar O fato de que os jesuos governam a mídia É assim que funciona Essa mesma estratégia denunciada por Stanley É usada todo santo dia aqui no Brasil Depois de ser obrigado a admitir que a Amazônia estava pegando fogo Bolsonaro colocou a culpa nas ONGs E a prova de que as ONGs eram culpadas Estava justamente na ausência de provas De que as ONGs eram culpadas Um indício fortíssimo Que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles É isso Indício forte com base Não se tem prova disso, meu Deus do céu Ninguém escreve isso Vou queimar lá Não existe isso Um dos pilares do fascismo É a destruição do real Arnaldo Antunes tem uma música chamada O Real Resiste Aí o governo brasileiro vai lá E censura essa música Precisa explicar? Dia desses, a gente lançou esse livro aqui Tudo o que você precisou desaprender Para virar um idiota Esse livro compila, desmente E explica de onde saíram As teorias conspiratórias Que hoje definem os rumos Das políticas públicas do Brasil Uma breve olhada no índice Pode te ajudar a compreender melhor Do que se trata Tem um capítulo para explicar Que essa conversa aí de marxismo cultural Nasceu justamente na Alemanha nazista Tem um outro para explicar Que vacinas são seguras E assim por diante Até chegar nas conspirações Envolvendo o educador Paulo Freire O nosso livro está disponível Em várias livrarias Se você se interessou Tem os links para compra Aí na descrição do vídeo Você pode dar uma olhada Mas só se você quiser Muito obrigado por ver esse vídeo Até o final O Meteor é mantido Graças a uma campanha De financiamento coletivo Quem participa Aparece aqui no finalzinho Para receber o nosso agradecimento Hoje a gente está vendo aí A Simone e o Marcelo Marcelo A Simone tem aí Uma mensagem para você Ela diz Amigos de infância Amor para o resto da vida Quantas aventuras Risadas Momentos e sonhos realizados São oito anos juntos E adivinha Cada vez mais cúmplices Aprontando todas Obrigado gente Beijo Amigos de infância